Concluímos dia 28 de janeiro de 2017, a primeira expedição caça-fantasmas pela região sul do Brasil. Foram 21 dias onde percorremos 5 mil quilômetros, gravando em 18 cidades. Agora vamos retomar as edições dos episódios, iniciando pela parte 2 da investigação no cemitério do Casqueiro, em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Nossa primeira parada. Contribua com o Caça-Fantasmas Brasil comprando o livro Caça-Fantasmas Brasileiros da editora Planeta, com 30 casos resolvidos e informações inéditas sobre as investigações. E entenda por que estamos relacionados entre os maiores pesquisadores paranormais do mundo. Você encontra o livro nas melhores livrarias de sua cidade. Tu não para de gravar, né? Já tá gravando. Só uma nessa lente aqui. Como falamos no primeiro episódio, voltamos na segunda noite para completar o cemitério. Mas hoje nós convidamos uma internauta que nos acompanha. É uma fã convidada. A Nádia Corrêa, que é daqui de perto, duas horas, né, Nádia? Duas horas, mais ou menos. Ela nos acompanha e como fã convidado, o João ligou e a convidou. É um prazer tê-la conosco. Esse prazer é todo meu. Funciona, né, Nádia? Funciona, gente. Funciona. Então, nós vamos começar. Como eu sempre digo, com todo respeito, né? Eu saldo a natureza, terra, o ar, os animais que vivem nessa mata. Eu saldo os vivos. Saldo o guardião. E saldo os mortos que aqui foram enterrados e que aqui encerrou uma trajetória de vida. E saldo a minha amiga Motti como proteção e interferência, se for necessário. Então, seu guardião, como nós viemos aqui ontem e pedimos permissão, nós voltamos como nos comprometemos de completar a gravação e a comunicação. Com a permissão do guardião e dos espíritos e dos mortos que aqui foram enterrados. Com respeito, a comunicação está aberta. Certo? Vovô, tu ligou a câmera dela, do peito? Não. Pois é. Boa, boa. 24 e 25. Como ontem, sim, claro. Então, vamos ficar à vontade, vamos esperar. Certo, amiguinhos? Obrigado, irmã. De nada. Aqui. 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 Eu saldo a todos. Suas dores e suas alegrias. Certo, amantes? O que viemos fazer aqui? Mostrar que existe um outro lado e que somos lá em cima ou que somos aqui em barra. Por isso que precisamos estar organizados, né, queridos? Mostrar o sobrenatural é mostrar a realidade da existência. Salve! Seu guardião? Salve, seu guardião. Meu dedo, aquele que eu bati hoje. Estranho hoje, né? Nós estamos aqui, como prometemos, né, amadinhos? Hum? Hum? O interessante é que as cruzes não têm nome. São tão antigas. Nath, tu e ela ficam fora do portão. Tá, querida? Tá, querida? Tá, querida? Não pode levar. Pode levar. Eu vou de lá, é. Pronto. Estamos sozinhos aqui, tá, amados? Hum? Sai também, João. Pode deixar a câmera? Aí, eu não queria afrontar vocês. Tu precisa da câmera? Pra, 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 pega a câmera aqui. É. Não, eu estou sentindo que tem algo errado. 22 graus. 22 graus. Estão vindo. Salve, amigos. Não gostaram que entrou muita gente? 21 graus. 22, 23. Não gostaram que chegou muita gente? Estamos 22 graus. Tomara que eu esteja gravando aqui o grau, João, ó. Deixa eu ver. Tá, sim. Ó. 21. Os equipamentos lá, não? Não, não. Estou gravando a chegada a eles, né? Ó, 23. Estou gravando eles, João. Chegando. Vai analisar um a um. Quer quem se apresente, João? Ah, Natália. Tá certo. Tu me apresentou, gente. Obrigada pela lembrança. Vamos? Ah, eu me apresentou. Hum? Tu me apresentou. Não apresentei eles, não vem. Tem estranho sem ser apresentado. Você também. Vai ter que... Mas não vai aparecer. Não aparece, mas tem que se apresentar. Rosa Maria Jacques. Natália Ulrich Belner. Nádia Travusky Corrêa. Luiz Corrêa. João Toqueto de Oliveira. Estamos aqui de coração aberto com respeito a essa comunicação. Eu tinha esquecido. Tava... Tinha pessoas que não... Pronto! Eu não te disse que tinha algo errado? É tudo. Nunca esquece, mas... É isso que tinha, amor. Ó, 22 graus. 23. Salve, amigos. Estamos aqui. Amigos da natureza, Porque a energia que está ao nosso redor. Também são bem-vindos, viu? Dizem a hora que não ataque. São bem-vindos. Natália? Oi? Fica mais pertinho. Fica mais pertinho. Fica mais pertinho. Tá sentindo? Uhum. Fica mais perto. Pode ficar com medo, tá, Kikinha? Eu não estou com medo, eu estou... E qualquer coisa, vai para o lado, vai... Abraça o vô, tá? Tá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito suas vozes entre as mulheres, e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vocês eram da época que predominava essa religião, e eu respeito. Todos nós. Todos nós, né? Todos nós. Posso entrar? Pode, sem permissão. Hum, 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 hum. Estão vendo alguma coisa? Tati, faz um rastreamento. Tá? Uhum. Rastreia até atrás de nós, tá? João, depois vem aqui que eu vou... Eu vou explicar umas coisas. Que às vezes tu diz que eu não explico, e eu diz que está estranho, né? Tá. Eu vou aprofundar mais o estar estranho. Eu falei várias vezes que tem algo estranho. Eu vou tentar colocar de uma forma mais explicativa. Esse estranho, vocês já observaram, quando uma porta se abre, quando a gente abre a porta, que tem uma pressão, que a gente sente aquela pressão, que vem junto com a abertura da porta. Então, é nesse processo que nós estamos agora. Mexeu na porta, né? O sobrenatural, entramos e pedimos comunicação, se eles quisessem. Então, a porta foi... Vem junto com a pressão. Então, essa pressão que eu traduzi como estranha, é o movimento do sobrenatural chegando sobre um tipo de pressão. Alguma pergunta? Então, e essa pressão, quer dizer, significa que do outro lado tinha uma força reprimida, uma demanda reprimida? Mas não espíritos. O que seria? O que seria, então? Eu não ouvi. O que seria se não fosse espírito? Pois por isso que a gente está observando, porque ontem os espíritos vieram tranquilos. O que estava no outro lado da porta esperando vir, é outro tipo de coisa que nós vamos deixar se aproximar, dentro de cautela e respeito, né? E está vindo aonde? Da mata ou do cemitério? Hã? Está vindo da onde? Não está vindo do cemitério. Está vindo da mata? Está vindo da mata. Essa mata aí atrás do que tu falou? É, aquela ali que eu falei ontem. Porque o... E quem está te dizendo isso é o guardião? Não, é a vidente mesmo. A vidente está vendo? Uhum. Mas o guardião, por que o guardião está aqui? Não está aqui. O guardião não está aqui. Você pronunciou ontem, tocou o equipamento e hoje? Pois é, porque tem um tipo de energia que se posicionou bem no portal. Você sentiu o vento passar por nós ou não? Sentiu? Uhum. Ai, que bom. Está certo. E prontidão? Salve, amigos. Ninguém está com medo, né? Não. Ninguém está com medo. Ninguém veio demais ainda, mal intencionado. Ninguém está com medo. Estou aqui e estou sozinha. Pode vir. Hum? 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 Se você fosse um animal da terra, você não é um animal da terra. Então, e não mante eles contra nós. Até o cemitério. Porque esse povo, já tiveram corpo, já viveram na terra. Não estão abandonados. Isso aqui, ó. Isso aqui mostra que eles não estão abandonados. Que há lembranças que se mantêm. Esperar agora, né? Botamos ordem e vamos esperar. Então, Rosa, algum texto sobre isso? Que tipo de contato que aconteceu? Alguma coisa que tu queira dividir com a gente? Lembra que eu falei sobre que tinha algo errado? Que a porta veio com vácuo? Sim. É. Esse vácuo, essa... Porque ontem a porta ficou entreaberta, né, João? Sim. Porque nós ficamos de volta hoje. Então, houve uma energia que se entrepôs ao guardião e a nós. E a hora que a gente chegou, que a porta foi mais aberta, ela saiu. Essa porta abriu ontem. Uma porta pra quê? Como assim? Sobrenatural. Sobrenatural. Do vivo com os mortos. Tá. A dimensão sobrenatural. A gente deixou entreaberta ontem? Não, a gente fechou. Ai, me acal... Me senti... Parece que se afastou. Botou a ordem, não? Hum? Botou a ordem. Botei, tive que botar, né, filha? Vem na Páscoa e a gente conversa. Nós deveríamos pegar essa história daqui ao redor, viu, João? Ah, mas pode ser assim, né? Eu até vou dizer algo que... Se for verdade, me responda, amigo. Como o homem está tomando conta do... Isso tudo? Disso aqui tudo, entendeu? Dominando. A energia está se condicionando nos lugares onde pode. E aqui é um lugar que ela ainda pode ficar. Sim, porque tem pouca frequência. Porque tem pouca frequência. Frequência é de pessoas vivas. De vivos, de interferência, né? Barulhos de carro, som, casais brigando, casais conversando. Interferência do contexto criado por nós, nós vivos, né? Interessante, sabe, João? Ela se mostrou na minha mente, mas ela não tem forma. Então é uma energia, viu? Ela não tem forma. Ela não é um espírito. Não é um animal. Ela não tem forma. Ela não tem forma. Bom, estou começando a ficar mais tranquila agora também. Eu tive a sensação de algo errado, depois fui percebendo, fui captando, eu só fiquei tranquila, assim que eu consegui mesmo, é quando eu consegui perceber que não é nada mais do que uma energia, sabe, João? Ela não é um ser, carinhoso. Não, não é um espírito, não é um ser, não é uma coisa maléfica, é a natureza sendo pressionada pelo homem. Tu chegou a te sentir ameaçada, ela tem que entrar no círculo de proteção. Sim, porque ela estava fazendo, revidando o que ela recebe dos humanos. Quem vem aqui vai ter um revídeo ou isso é uma coisa geral assim que está acontecendo? Não, vamos dizer, claro que as cidades crescem, o pessoal vem andar nas dunas, o homem vai tomando conta de uma coisa que era muito harmoniosa. mesmo aqui sendo, foi e ainda é um cemitério, havia uma harmonia. Então, as pessoas estão vendo esse desequilíbrio de harmonia, esse descompasso de invasão da natureza. A energia daqui recebeu essa agressão, isso tudo. Como é uma energia sem noção, ela devolveu. Olha, é isso que eu estou recebendo. Mas até tu traduzir o que não era ela que estava querendo. Tanto é que ela fez todo mundo se apresentar, quem era, por que eu estava daqui, entendeu? É tipo, por quê? Estou devolvendo o que eu recebo de vocês. A hora que eu comecei a entender, ela foi se acalmando. Tá coada. Tá coada. Tá coada, sua impressão pronta para estudar. É. É isso? É. Esse é o recado? É. E o cemitério, o guardião, o que as pessoas estão aqui? Não, não, não. Deu espaço para essa mensageira. Ela é uma energia, ela não tem sexo. Ela não tem emoções. Ela recebe a privação e devolveu. Ah, quer um docinho, quer um salgadinho, quer um... Um bobatinho. Ah, essas bolachinhas são boas. Eu não quero não, obrigada, obrigada mesmo. Tem muito bicho aqui. Largatão, eu quero que eu te veja. Um bicho aqui. Hum, eu moro no meio do mar. Hum, então não é novidade. Ah, coisa mais linda, sim. Inscreva-se no canal do Caça Fantasma Brasil e receba os avisos das nossas próximas investigações. Caça Fantasma Brasil, respeito com o sobrenatural, sem julgar nem afrontar. Obrigado.